Lealdade acima de tudo Já passou várias pessoas pela minha vida, vários tipos de amizade Muita gente já deve saber o que é ser apunhalado pelas costas e pelos melhores amigos, tá ligado? Tipo, eu não tenho um mundo de amigos, tá ligado? Mas meus amigos são os melhores do mundo